Essa é a segunda parte do vídeo que fala sobre a criação de porquinhos da Índia dentro do Sisteminha para a produção de carne. Se você ainda não assistiu a primeira parte, dá uma pausa aqui, vai lá rapidinho, assiste a primeira parte e depois volta, porque agora nós vamos falar tudo sobre o manejo produtivo dos porquinhos da Índia dentro do Sisteminha. É depois da vinheta. E aí, meu povo, essa aqui é a Raia, a minha caçadora de coatis aqui, ela que bota os bichos para fora para que eles não fiquem comendo aqui as coisas da minha horta. Tem até um videozinho dela aí botando um coati para correr, dá só uma olhada. Não, mas eu estou brincando, né? Ela não caça coatis, ela só espanta os bichos para que eles não venham destruir as coisas aqui em casa ou destruir a minha roça, porque afinal, nós é que somos aqui os verdadeiros invasores da região deles, né? Do espaço deles, do território desses animais. Mas voltando a falar sobre a criação de porquinhos da Índia, né, Raia? Para que você possa criar esses animais da melhor forma, você precisa ficar atento ao correto manejo produtivo. Na criação de porquinhos da Índia, existem dois tipos de manejo reprodutivo, o contínuo e o controlado. O contínuo consiste em deixar o macho e a fêmea juntos o tempo todo, e o controlado, quando o macho é retirado da presença da fêmea, do parto até o desmame da cria. O sistema contínuo é o mais utilizado no sisteminha. A gestação de um porquinho da Índia dura entre 64 e 67 dias. Cada fêmea dará à luz de uma a cinco crias. As fêmeas continuarão na mesma baia em que permaneceram enquanto gestantes. Já depois de cinco dias de paridas, são separadas do macho e colocadas em grupos de dez com seus filhotes. A partir dos 15 dias de idade, as crias devem ser separadas por sexo e colocadas machos e fêmeas em baias separadas. As mães retornam para a baia dos machos em grupos de dez. Já o período de engorda é em relação aos animais que estão desmamados e separados por sexo em baias diferentes. Este período compreende dos 18 dias até os 75 dias de idade. Machos e fêmeas que não foram escolhidos para reprodutores são consumidos, geralmente, com 75 dias de idade. Ah, e é muito importante você, pelo menos uma vez por ano, repor os machos reprodutores sem parentesco com as fêmeas. Esse tipo de manejo tem como objetivo evitar a consanguinidade. Pessoal, em uma pausa rapidinha, a gente já vai voltar a falar sobre a criação de porquinhos da Índia dentro do Sisteminha. Já passamos de 50 mil seguidores aqui no canal. Tem muita gente curtindo, comentando, compartilhando os vídeos, mas muitas dessas pessoas ainda não são seguidores do canal. Eu tenho uma proposta aqui para você que ainda não é seguidor do canal. Se você se inscrever aqui no canal e nós passarmos de 100 mil seguidores, eu vou introduzir três novos módulos aqui do Sisteminha. Eu vou falar sobre cabras para produção de leite, suínocultura, produção de porcos e abelhas sem ferrão para produção de mel. Pô, vale a pena, né? Então já aproveita aí, se inscreve e vamos fazer do canal Fazendinha de Quintal o grande portal da produção rural integrada em pequenos espaços e, por que não, também do Sisteminha. Se inscreveu? Obrigado de coração. Então vamos voltar para a produção de porquinhos da Índia dentro do Sisteminha. A alimentação dos porquinhos da Índia é composta por ração e a oferta de plantas de forragem. Os porquinhos da Índia são herbívoros, mas recebem uma ração complementar, que pode ser a ração comercial utilizada na alimentação de potros ou coelhos. Ela deve ser fornecida em coxos à vontade. Eles devem ser alimentados três vezes ao dia com forragem, que pode ser obtida das sobras da produção, como caule e folhas do milho, gramíneas, folhas de feijoeiro, moringa, cana, caninha, abóbora e outras hortaliças. Os vegetais compõem cerca de 80% da alimentação dos animais. O restante, 20%, é complementado com ração comercial, rica em suplementos vitamínicos e minerais. Mas, afinal, existe uma lenda que diz que o porquinho da Índia não bebe água. Será verdade isso? Será que existe algum animal que não bebe água? Na verdade, não é isso. O porquinho da Índia, ele consegue absorver a sua água da forragem que ele come. 80% da alimentação do porquinho da Índia é de forrageiras. E ele, por vir de uma região muito seca e com pouca oferta de água, ele desenvolveu essa capacidade de extrair a água dessas plantas e, assim, suprir a sua necessidade de água apenas com a água encontrada na alimentação. Mas isso quer dizer que eu não preciso colocar água para ele ali na gaiola? Olha só, nas minhas pesquisas, eu realmente vi muitos criadores que não disponibilizam água para eles nas gaiolas, nos coxos. Somente as forrageiras e eles suprem ali a sua necessidade de hidratação. Mas eu também já vi outros criadores que, sim, disponibilizam a água para esses animais. Então, na dúvida, coloca uma fonte de água ali para eles, uma boa fonte de água, água limpa, pura, e aí você deixa ele decidir. Se ele não quiser beber água do bebedor, não tem problema. Isso significa que ele está ali conseguindo extrair a água necessária para ele apenas da alimentação. Os animais adquiridos devem passar por uma quarentena antes de serem integrados ao grupo já existente. Cuidados como manter a cama seca e sem poeira podem evitar problemas respiratórios e proliferação de sarna ou infecção bacteriana. Após a retirada ou manejo dos animais, as baias onde eles estavam devem receber uma demão de cal para desinfecção e limpeza. Viu aí que bacana? A criação de porquinhos da Índia voltados para o abate. Eu sei que teve muita gente aí que ficou com o coração partido, porque realmente eles são animais bem fofinhos, né? E que a gente tem a cultura aqui no Brasil de criar só para a área pet. Mas entendendo que existe também a questão cultural no que diz respeito à alimentação, a gente entende que a utilização desses animais em alguns lugares pode ser muito importante no combate, inclusive, à fome. E eu vou continuar falando sobre os outros sistemas produtivos dentro do Sisteminha. Vamos falar sobre a criação de coelhos, a compostagem, a produção de humus e, claro, a nossa horta. E se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha aí para fortalecer a nossa amizade. E se você não é inscrito no canal, ô rapaz, se inscreve no canal para que você não venha a perder nenhum dos nossos vídeos falando sobre o Sisteminha e, claro, sobre a produção rural integrada em pequenos espaços. Muito obrigado pela companhia de vocês e é com essa vista maravilhosa do entardecer aqui na Fazendinha que eu me despeço de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!